O que é a Black Friday? Hoje é uma data muito usual no Brasil, entrou no calendário oficialmente, quando chega ali perto todo mundo já começa a trabalhar essa data. Inclusive tem gente que faz Black Week, que daí faz promoção a semana toda, tem gente que faz Black do mês, tem gente que antecipa Black em outubro, tem gente que continua Black em dezembro, enfim, é algo que pegou no Brasil e acho que vai ficar ainda por muito tempo. Mas o que é a Black Friday? Antes de começar a falar sobre Black Friday, se você quer entender como trabalhar com internet, vender seus produtos, serviços, fazer promoção, fazer tráfego, enfim, tudo sobre marketing digital, nós temos o programa Expert de Aprendizagem Contínua em Marketing Digital, onde a gente tem lá mais de 600 horas de conteúdo totalmente práticas para você colocar a mão na massa e de fato aprender como trabalhar com marketing digital, redes sociais, Google, YouTube, entre todas as possibilidades para você trabalhar dentro das plataformas de marketing digital. O link está aqui na descrição, é só você clicar lá que você vai ter todos os detalhes. Bom, o que é a Black Friday então? Numa tradução aí, seria a Sexta-feira Negra. Basicamente, uma data criada nos Estados Unidos, que antecipa, inaugura uma temporada para a gente fazer as compras natalinas. Na época, criado especificamente para vender as sobras do dia de ação de graças. Por isso que isso geralmente acontece lá no finalzinho de novembro, né? O dia de ação de graças é uma data muito importante lá nos Estados Unidos, né? E as pessoas compram bastante e o que sobra é vendido depois na Sexta-feira Negra, na Black Friday. Há alguns vestígios em que essa denominação surgiu lá na Filadélfia nos anos 90. E no Brasil, isso pegou bastante, né? Agora, em 2022, aconteceu no dia 25 de novembro, numa Sexta-feira. E é uma data que as lojas costumam diminuir os seus preços para poder fazer vendas, né? Para poder fazer mais vendas dentro dessa data. Eu conheço um grande e-commerce, num treinamento que eu já dei, de uma aluna que trabalhava lá. E ela falava que esse grande e-commerce, um dos maiores e-commerces do Brasil, em termos de volume na Black Friday, ela vendia dentro da Black Friday, no dia da Black Friday, na Sexta-feira, um volume que ela vende em seis meses. Então, para as lojas virtuais, para o negócio geral, é uma data muito forte, é uma data que o consumidor se programa para comprar com bons descontos. Então, você que pretende vender ou vende na Black Friday, é importante que você prepare ali um estoque, prepare ali os seus preços, que certamente nessa data as pessoas compram mesmo. Beleza, pessoal? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei. E também se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui e te vejo nos próximos vídeos. E também se inscreva no canal.